Um homem e uma mulher estão conversando enquanto olham uma pesquisa sobre as matérias favoritas das crianças. Qual gráfico mostra os resultados para as crianças de 15 anos de idade? Ei, olha esse artigo! É sobre as três matérias mais populares entre crianças de 10 e 15 anos de idade. Oh, deixa eu ver! Oh, a educação física está no topo da lista das crianças de 10 anos. Educação física ainda é popular apesar de eu ouvir que as crianças nos dias de hoje passam menos tempo praticando esportes. É, e música ficou em segundo lugar. Isso! A matéria mais popular entre as crianças de 15 anos é a história. Quando você faz 15 anos, você começa a se interessar por matérias diferentes do que quando você tem 10 anos de idade. Verdade! Olha, e política ficou em segundo lugar. Tecnologia da informação ficou em terceiro, mas nem era uma disciplina escolar quando nós tínhamos aquela idade. A propósito, qual foi a terceira matéria mais popular entre as crianças de 10 anos de idade? Vamos ver... Oh, é artes! Será que eles desenham coisas usando software atualmente? Qual gráfico mostra os resultados para as crianças de 15 anos de idade? Um homem e uma mulher estão conversando enquanto olham uma pesquisa sobre as matérias favoritas das crianças. Qual gráfico mostra os resultados para as crianças de 15 anos de idade? Ei, olha esse artigo! É sobre as três matérias mais populares entre crianças de 10 e 15 anos de idade. Oh, deixa eu ver... Oh, a educação física está no topo da lista das crianças de 10 anos. Educação física ainda é popular apesar de eu ouvir que as crianças nos dias de hoje passam menos tempo praticando esportes. É, e música ficou em segundo lugar. Isso! A matéria mais popular entre as crianças de 15 anos é a história. Quando você faz 15 anos, você começa a se interessar por matérias diferentes do que quando você tem 10 anos de idade. Verdade! Olha, e política ficou em segundo lugar. Tecnologia da informação ficou em terceiro, mas nem era uma disciplina escolar quando nós tínhamos aquela idade. A propósito, qual foi a terceira matéria mais popular entre as crianças de 10 anos de idade? Vamos ver... Oh, é artes! Será que eles desenham coisas usando o software atualmente? Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!